A Band News FM cobre a sétima edição do Fórum Econômico do Grupo Euro 17, realizado na Zona Sul de São Paulo no Hotel Brutu e Premium Faria Lima, que recebe o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, um dos idealizadores do Plano Real, que completa 30 anos em 2024, e que também tem a participação do CEO do Grupo Euro 17, Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho, seja bem-vindo à programação da Band News FM. Quais são as principais preocupações do mercado financeiro no cenário interno e no cenário externo? Yuri, primeiro eu quero agradecer a sua presença, a da Sheila, que é muito importante para nós, para esse painel aí, e o Gustavo Franco, que para nós é uma honra tê-lo aqui. Quanto à política externa, a meta de inflação não foi alcançada, então não se preocupa isso. E a política americana, a economia americana, a gente fica meio assim, porque tudo reflete aqui no Brasil, taxa de juros altos acelera a economia lá, então a gente fica muito preocupado. Quanto à economia interna, a gente tem a política fiscal. Se a gente não conseguir atingir, aí tem aquela preocupação dos investidores, de todo mundo, que se gaste muito, não tenha o controle fiscal, e aí sim a gente fica muito preocupado. E para o cenário de crédito, como é que se avalia, como é que o Grupo Euro 17, os players do setor avaliam este cenário de uma forma geral hoje? Eu vou falar pelo Grupo Euro, o que a gente faz lá? Hoje a gente está muito preocupado com o quê? Com a inadimplência. Hoje mais de 78% das famílias estão endividadas, e a gente lá dentro do Grupo Euro, a gente procura ajudar os nossos clientes. Como que é essa ajuda? A gente explica, pedir para que eles troquem taxas mais altas por taxas menores. A gente acompanha o mercado sim, hoje a inadimplência está muito alta, mas tem algumas notícias boas, o desemprego caiu um pouquinho, a economia está crescendo um pouquinho, então a gente espera que isso continue ao longo do ano, e vamos ver se melhora aí, vamos torcer para que o Brasil vá voando aí, vá para frente aí, vamos torcer por isso. E para que a gente encerre, você falou de inflação. Um dos pontos que o Plano Real acabou combatendo como primeira meta ali foi a hiperinflação no Brasil. Como é que é tratar os 30 anos do Plano Real nesta sétima edição do Fórum Econômico? Eu acompanhei de perto a criação do Plano Real, a inflação era loucura, a gente não conseguia, de dia era um preço, de noite era outro preço. Eu acho que com os 30 anos o Gustavo fez um bom plano, por isso que até a gente convidou, até para ele explicar, então a inflação a gente se preocupa sim, mas a gente tem que combater no dia a dia, cada um fazendo a sua parte, e o Grupo Euro 17 ajuda muito nessa filosofia de combater a inflação. A gente tenta fazer o melhor para o nosso cliente, para derrubar a taxa de juros, essas coisas todas. Então vamos ver se o plano daqui para frente continua, né? E a gente gosta muito do Gustavo, ele vai explicar muito para os nossos investidores, os nossos clientes, como que pode ser daqui para frente, para a gente melhorar o Brasil aí sempre. Marcelo Carvalho, Gustavo Franco e Sheila Magalhães, que é a mediadora deste fórum aqui no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, na sétima edição do Fórum Econômico do Grupo Euro 17, tratando dos 30 anos do Plano Real, que você confere aqui na Banda em Deus FM.